Bom meus amigos, sejam muito bem-vindos, mais um review para o canal e hoje falar um pouco sobre esse single molde, o King Alexander III, é um single molde da destilaria Daumont. Bom meus amigos, eu já abri esse single molde anteriormente, porque eu confesso para vocês que ele é um single molde bem complexo, já vou adiantar isso aí no review, e eu quis fazer uma degustação prévia para me entender um pouco melhor o single molde. Mas o T. Alexander III, ele vem desse estojo, é uma caixa de papelão muito interessante, ela abre lateralmente com um imã, uma apresentação bonita. A segunda lenda, existe aqui uma imagem emblemática, que eu vou procurar uma imagem dela colorida para colocar no final do review. E segunda lenda, essa imagem representa o salvamento que um dos clãs, dos Mackenzie, que é o dono da destilaria da destilaria Daumont, faz o salvamento do rei Alexander III de um ataque de um servo durante uma caçada. Segundo a lenda, esse representante dos clãs dos Mackenzie conseguiu salvar o rei Alexander III desse ataque furioso de um servo, salvando a vida do rei. E ele foi contemplado, devido a sua bravura, coragem e a gratidão do rei Alexander III, com esse prazão que até hoje a destilaria conserva. É o prazão de um servo com uma galhada de 12 contas. Então, segunda lenda, é isso aí. E a imagem, ela é bem emblemática e vem estampada, né, nessa caixa aí que apresenta o single molde. É uma garrafa que eu já comentei, ó, muito estilosa, né, como sempre, com uma capacidade volumétrica de 700 mililitros e um ABV de 40%. É o nosso T. Dalmor King Alexander III, ou Rei Alexander III. Pois bem, ele é um single molde nasce, não declara idade de maturação, mas, segundo algumas pesquisas que eu realizei, ele tem uma maturação bem complexa, uma maturação bem fora do tradicional das outras destilarias. Inicia-se o processo da maturação em um país antigo de carvalho americano. Esse carvalho branco, né, dá todo um gosto peculiar do carvalho branco que nós já comentamos várias vezes. Entretanto, após um período de maturação, esse single molde é transferido para seis tipos diferentes de Paris, que já haviam envelhecido outras bebidas. Entre essas seis bebidas, se a minha memória não falhar, nós temos o vinho xerês coloroso Matusalém, que, segundo a destilaria, ele tem uma idade de 30 anos, vinho madeira, vinho do Porto, vinho Marsala da Sicília e o Cabernet Sauvignon, são os vinhos. E também o sexto barril é de carvalho branco americano mais novo, que já também havia envelhecido o Bourbon. Obviamente, pessoal, essa série de barris de carvalho, essa mistura, feita aí pelo Richard Peterson, né, que é o Master Destiler da Daumont, vai agregar uma gama de sabores, uma complexidade muito grande ao single molde, com certeza. razão pela qual eu investi na compra desse single molde, apesar de não gostar muito, vamos dizer assim, da versão 12 anos, que é uma versão que eu achei muito amada, irado, deixei lado muito pesado. Mas devido a esse grau de complexidade nessa mescla de barris, né, que envelheceram outras bebidas, apesar de ser um NAS, eu resolvi comprar e confesso a vocês que eu não me decepcionei. Bom, as minhas impressões sobre esse single molde, para nós sermos bem objetivos, são as seguintes. Primeiro, com relação ao corpo, ao caráter desse single molde, é fácil de se observar, né, que as laterais da taça Blinker formam gotas ou lágrimas que escorrem de uma forma bem lenta e robusta. Então, é um indício que é um destilado encorpado, um destilado oleoso. E isso se comprova devido os alambiques da Dalmor serem alambiques bem achatados, alambiques pequenos, que proporcionam ao destilado um caráter dessa natureza. Com relação à cor, eu acredito que eles devam, sim, colocar um corante para a homogeneização da mistura, tendo em vista que são seis barris diferentes, estão para homogeneizar e é um risco de Nasa, não é claridade, eu acredito que tenha, sim, corante de caramelo. No olfato, olha, o álcool ele não é agressivo, os vapores de álcool não são congentes. Você percebe aqui algo que te lembra licor, então é um risco frutado, floral e licoroso, obviamente devido à mistura dessa gama de bebidas, especificamente aos cinco vinhos, né, que maturaram barris, né, antes da maturação do singomalt. Aquele indício do madeirado que eu percebi no Dalmor, 12 anos, eu continuo ainda percebendo aqui, no Dalmor King Alexander III, porém de uma forma mais amena, mais suave. Doce do malte e nada de turfa ou defumado. No paladar, meus amigos, saúde! Um risco extremamente licoroso, as nuances dos vinhos que maturaram os barris de carvalho se fazem aqui presentes. O álcool não é agressivo, é um risco que desce redondo, é um risco que até que eu diria ser suave, o amadeirado, ele ainda permanece, aquele gosto amadeirado característico do destilário da Dalmor, ele continua, porém de uma forma mais suave do que a versão de 12 anos. Mas esse gosto peculiar, essa nuance peculiar do amadeirado, que eu percebi no Dalmor, 12 anos, continua no King Alexander III, de uma forma mais amena. O amargo dos taninos da naturação e o apimentado de especiarias é bem suave e bem sutil. A finalização é longa, esse finish ou retrogrosto é longo, vão revezando na boca o gosto do malte, dos vinhos, um adocicado bem interessante e o pequeno amargo dos taninos da madeira de maturação lá no final. Resumindo, meus amigos, é um excelente single malte, me surpreendi, porque não esperava essa complexidade toda desse single malte. é uma qualidade, um balanceamento muito bem feito, realmente me surpreendeu porque é um NAS e um ISC que tem um caráter muito pesado no caso dos destilados. Então, meus amigos, apesar de ser um destilado pesado, encorpado, é um excelente single malte, eu vou recomendar para vocês, acho até um excelente custo-benefício, pelo grau de complexidade que esse single malte nos proporciona, muito agradável, vale a pena. O Dalmore, 12 anos, é o único single malte que eu recomendo ser tomado com gelo, devido àquelas nuances de madeira em excesso. Mas esse aqui vale a pena a sua degustação da tacinha Blincare. Está aí recomendado, espero que tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. Islante Evaldo. Islante Evaldo. Islante Evaldo. Islante Evaldo. Islante Evaldo.